E agora passando pra você na sua tela aí pra falar dessa pasteleria localizada no Vossoroca, é isso mesmo! Uma pasteleria que tem pastéis de 30 centímetros do recheio do começo ao fim, pastéis doces ou salgados. Você pode ligar no WhatsApp e também encomendar o seu pastel pra toda a sua família. Você que tá na sua casa de quarentena, eu indico e recomendo, Pastelaria Vitória no Vossoroca. Uma pasteleria sensacional pra você sem sair da sua casa, entrega pra toda a cidade de Votorantim. O WhatsApp é 98840-5134. Confira o vídeo aí da Pastelaria Vitória. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho